Primeiro balanço geral nos bairros de 2021 e claro né, essa festa é linda da mesma maneira. Infelizmente por causa da pandemia, a gente não pôde ter o público pertinho. Mas pelo vídeo, você telespectador acompanhou tudo como que aconteceu. Essa urna aqui ó, ainda está cheia viu, porque foram mais de 100 mil inscritos. Mas quatro pessoas foram sorteadas e levaram super prêmios pra casa. Tudo foi realizado aqui da sede da Record TV Goiás, cumprindo todo o protocolo de segurança. E você vai poder ver agora um pouquinho de como foi a festa da edição 118 do Balanço Geral nos bairros. Logo no comecinho, a FVO Alimentos deu três cestas para os participantes da promoção Verão com o Seu Pet, que enviaram fotos com os bichinhos de estimação. Os vencedores ganharam produtos que ajudam na hidratação dos bichinhos. A Jéssica é a primeira ganhadora da sexta, então, da FVO Alimentos. Parabéns, Jéssica. E parabéns pra Jéssica, que aliás é uma princesa. E o segundo ganhador, quem é? Vitor Gabriel, tá ali com o cachorrinho também. Olha lá, coisa mais linda. Uau pra ele, né? Uau, 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 uau. Que bacana, gente. Depois foram os sorteios dos parceiros do Balanço Geral nos bairros. A irmã Soares deu o presentão da construção pra Maria Alice, que vai poder construir, reformar, deixar a casa de cara nova. A empresa esse ano fez um compromisso com o cliente, revitalizar todas as lojas, estão bem preparadas, climatizadas. Assim, é uma bela empresa pra se comprar e também, Manuela, é a única do Centro-Oeste que dá até 18 vezes nos cartões, né? Então, vale a pena. Quer prazo maior? Vá no Irmãos Pares. A Uniaraguaia deu a oportunidade pra Lia Clemente, que levou uma bolsa de estudos integral. Nós somos hoje a melhor instituição privada do Centro-Oeste. Temos conceito 5 no Ministério da Educação e será uma honra ter essa aluna conosco. E as mulheres estavam mesmo com sorte. A Keila Araújo levou o mega enxoval dos sonhos da Bem Me Quer. Nós temos desde o artigo de decoração, como tapete, almofada, cortinas, até tudo pra cama e mesa e banho. Então, assim, você pode ir pra lá, Keila, vai com tempo, vai com paciência, com calma, leva sua mãe, leva o vizinho, leva o marido, namorado e aproveita pra escolher o seu enxoval dos sonhos. Pra equilibrar, o Dionis Bispo levou um ano de compras grátis no supermercado Estatico. Que alívio, hein? Vai ser um prêmio que eu tenho certeza que vai ajudá-lo bastante nesse um ano. O Estatico realmente é um supermercado que é barato todo dia, as pessoas gostam de comprar lá, entendeu? Então, mas vai uma pessoa só, vai facilitar muito pra todos e evita o possível contágio dessa doença terrível. O evento também teve o apoio da Tectron. Quando se fala em terceirização de serviços, limpeza, portaria, zeladoria com excelência em seus procedimentos, é com Tectron Terceirização. O programa foi animado pela dupla Racine e Rafael. Uma festa linda que não deixou ninguém parado. Nem mesmo o nosso cinegrafista resistiu. Ele caiu na dança. E no mês que vem tem mais. Fique de olho na programação da Record TV Goiás pra não perder nadinha e, claro, concorrer aos prêmios. E olha aí quem dá a mão e o nome dela ao chão, aonde quer que eu vá.